Boa noite pessoal, agora 18 horas e 47 minutos, hoje dia 2 de janeiro de 2017, primeiro dia útil do ano. Pessoal, você conhece este homem da foto? Ele é Rodrigo Janotti, no caso pessoal, ele é o procurador-geral da república. Mas por que eu estou mostrando a foto dele? Por que eu estou fazendo um vídeo dele aqui? Um inscrito havia comentado em um vídeo meu, um assunto de suma importância, que a gente não pode deixar passar batido pessoal. Que as vezes a mídia não fala nada, a mídia é televisiva, e a gente acaba as vezes nem sabendo de determinadas coisas. Esse senhor pessoal, não desmereceu de maneira alguma o cargo que ele ocupa, mas no ano passado o salário dele era de R$ 33.763. Ah, é um salário baixo né? Aí no caso pessoal, foi aprovado no Senado, e no caso a partir agora de 2017, o salário dele vai ser R$ 39.293. É isso mesmo pessoal, um reajuste aí de mais de 16%. Agora eu pergunto né, país em crise, milhares e milhares aí, milhões né? Não é nem milhares, milhões de desempregados, pessoas aí que não tem estabilidade nenhuma no emprego, não tendo dinheiro, as vezes nem para comprar comida, e aprovado né, um reajuste tão alto para um senhor, no caso, que tem uma estabilidade no emprego né? Não foi só para ele esse reajuste, viu pessoal? Estou dando como exemplo, devido a ele ser um homem famoso, aí o procurador-geral da república né? É um fato aí realmente para firmar aí na nossa mente o absurdo que acontece aí por parte desse, dos governos em geral né, de todos os governos, e não podia ser diferente aí com o governo aí do presidente Michel Temer. Então realmente é lamentável né, esses senadores aí, o presidente, deputados aí, realmente não rirem da cara das pessoas mais pobres né? As pessoas mais pobres que são as responsáveis pessoal, por colocar esse pessoal no governo. Por que no caso? Porque se você for analisar, a maior parte da população é pobre. Se caso não existisse, os votos dos pobres não fossem para esses senadores, para deputados, para o presidente da república, se não fossem os votos desses pobres, eles não estariam lá. E aí no caso, quando eles têm que defender, no caso, o dinheiro público, em plena crise, o que é que eles fazem? aprovam, no caso, no caso, um reajuste absurdo de salário para esse senhor aí, esse Rodrigo Janot, e para outros também lá que foi reajustado, e passaram a ganhar também o mesmo valor que ele começa a ganhar agora a partir de 2017, agora a partir de janeiro, a partir desse mês. Então, pessoal, o que eu queria perguntar para vocês, o que a gente pode tentar fazer para mudar isso, porque o país, do jeito que vai, fica sempre assim, os que estão lá em cima vão sempre, cada vez, ficar melhores, e os pobres, cada vez, em situação mais lastimável, se bobear, aqui vai chegar num ponto que vai ter gente passando fome no país, gente. Enquanto os lá de cima, igual esse senhor aí, vai estar ganhando aí esses salários astronômicos. Então, o que a gente pode fazer, pessoal? Como que a gente pode fazer um estudo para escolher melhor esses nossos representantes aí, esses deputados, esses senadores, presidentes da república e tudo mais? O que a gente pode fazer? Porque, pelo que eu estou vendo aí, a base atual aí do governo, está defendendo só o lado deles, só o lado dos ricos. E a população pobre, que é a massa maior, está sempre prejudicada. Quem coloca eles lá no poder, está sempre prejudicada. Está sem emprego, não tem dinheiro para nada. O que a gente pode fazer, pessoal? Coloca nos comentários aí, me ajuda a tentar raciocinar, eu não sou nenhum experto nisso. Mas eu acho que se a gente trocando ideia, sobre esses assuntos, acho que a gente pode tentar chegar em algumas ideias aí, para tentar mudar isso. Tá bom? Então, eu estou encerrando esse vídeo aqui. Peço para vocês aí, deixarem o like. O like é importante para me ajudar. E também, no caso, para o vídeo aparecer nas consultas aí do YouTube, para chegar ao máximo de pessoas possível. E compartilhe também o vídeo nas suas redes sociais, para o máximo de pessoas verem esse absurdo que acontece no nosso país. E aí também você se inscreve no canal, que eu tenho mais assuntos políticos aí, que eu gosto de abordar, e outros assuntos em geral no meu canal. Quem quiser se inscrever aí, sempre tem vídeos aí. Então, agradeço novamente aí, e boa noite a todos.